E aí pessoal, beleza com vocês? Seja bem-vindo no canal aí, mais um vídeo para o canal aí, vou estar falando para vocês relacionado sobre essa bobrinha aqui, eu estou passando o tobato aqui no meio do voão dela, fazendo essa limpeza aqui, era para ser carpido, mas aí eu estou passando o tobato, olha o tipo que fica, aí o processamento do tobato aqui fica mais rápido, porque também aí fica a terra macia, e aqui nós temos o processamento de fazer o pavilhão da abóbora pentear ela, aí eu vou estar mostrando para vocês ali a outra que fica, que aqui nós faz processamento de par, aí vai em duas em duas, pega a rama dela, se ajunta, essa aqui é uma abobrinha, a abobrinha daiana né, nós estamos plantando também essas duas variedades que eu pranto, e essa abobrinha, eu tenho mostrado para vocês aí o procedimento desse talhão de abobrinha aqui, galera, desde o primeiro dia que eu fiz essa, o preparamento do solo, né, aí eu quero estar mostrando para vocês o pavilhão né, como vai ficar dessa aqui, eu tenho uma do lado aqui já pronta, vou mostrar para vocês aqui ó, já depois de jeito que fica, então, é o processo do pavilhão como fica aqui ó, essa aquela, o talhão fica do lado aqui, e depois dela, o processo pronto, eu faço o penteamento da rama e ela fica esse pavilhão, olha o tipo né, fica bom para trabalhar né, essa aqui é outra variedade né, essa aqui é a variedade Vitória, e essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui é a daiana, o talhão da gente planta intercalado né, essa aqui é uma variedade já diferenciada, ela é uma abobrinha que ela produz bem também, uma abobrinha padronizada ela é né, ela já tá com, começando a sortar os frutinhos ó, já tenho feito o vídeo para vocês aí, vocês acompanham no canal aí, é o procedimento, aí a gente vai estar postando para vocês aí pessoal, é os vídeos, passo a passo que nós fazemos aqui na lavoura, beleza pessoal? E aí pessoal, aí eu vou estar ligando o talbato aqui agora, aí eu vou estar mostrando para vocês o procedimento que eu faço, eu vou por a câmera filmar aí, aí aquele que gostar do conteúdo né, se inscreva no canal, ativa o sininho né, deixa aquele joinha lá, que o canal vem crescer cada vez mais, beleza? Vou estar ligando o maquinário aqui, para mostrar para vocês aí. E aí E aí